Vocês estão preparados para mergulhar em mais um episódio tumultuado do escândalo mais comentado do momento? O caso Alexandre Correia e Ana Hickman acaba de ganhar contornos ainda mais inacreditáveis e estamos aqui para te contar todos os detalhes. Imagine assistir a um vídeo chocante gravado por uma babá eletrônica sem cortes que revela atividades perturbadoras envolvendo o Alexandre Correia e sua sobrinha dentro das paredes de sua própria casa. O que você faria se esse vídeo caísse nas redes sociais? As reações são explosivas e a discussão sobre limites entre o público e o privado atinge outro patamar. Mas calma, a história não para por aí. Ana Hickman, mesmo após a separação, expõe a continuidade dos ataques psicológicos de Alexandre. O que começou como o término de um relacionamento problemático, agora se torna uma saga de tortura emocional. Enquanto Ana Hickman compartilha segredos e Alexandre Correia é colocado sob os holofotes novamente. Vamos avançar um mês no tempo e Alexandre Correia finalmente reencontra seu filho, Alezinho, de 9 anos. Um momento esperado, repleto de emoções. Mas as condições judiciais adicionam uma camada de complexidade, exigindo que Alexandre mantenha distância da ex-mulher. É emocionante isso, não é? No entanto, os problemas financeiros ainda assombram. A Valecred, uma empresa especializada em capital de empréstimo, entra na cena jurídica com 17 ações que totalizam mais de 11 milhões de reais. Apesar da solicitação de arresto dos bens do ex-casal, a justiça não acatou o pedido da financeira. A decisão foi divulgada na última terça-feira. Não há indícios de insolência dos executados, abre aspas, ou manobras para acusação de patrimônio, fecha aspas. Escreveu a juíza Ana Laura Correia Rodrigues. Mas não há apenas dinheiro que está em jogo. A Valecred busca o controle absoluto sobre o patrimônio de Alexandre Correia e Ana Hickman. Desde a mansão Itu, até os contratos publicitários de Ana Hickman no Hoje em Dia e no Instagram. Uma batalha épica pelos bens e pela reputação. Questionada pelo portal Metrópole, a assessoria de Ana Hickman respondeu que não iria comentar o caso. Já o advogado de defesa de Alexandre Correia, Enio Martins Murad, por sua vez, disse que os dois possuem 50 milhões em imóveis e o que seria, entre aspas, valor superior às supostas dívidas alegadas. Portanto, suficiente para pagar tudo o que devem, fecha aspas. O representante legal do empresário contou ainda que seu cliente ingressou com medidas cautelares na vara de falência, com fundamento na Lei de Recuperação Judicial, abre aspas, exatamente para evitar que o patrimônio jurídico da pessoa física seja deteriorado com a suspensão de todos os processos de execução até o julgamento final, fecha aspas. Enquanto isso, Alexandre compartilha momentos de paternidade nas redes sociais. A decisão foi da juíza Andréia Ribeiro Borges, da primeira vara criminal, da violência doméstica e familiar contra a mulher de Tu. Alexandre não se encontrava com seu filho há mais de 20 dias, desde que Ana Hickman o denunciou por lesão corporal e violência doméstica. O processo de rompimento da relação dos dois começou também no mesmo dia, já que as acusações e desafios persistem. Alexandre Correia contou nas redes sociais um pouco como foi a visita. Abre aspas. Filho, foram três horas que valeram demais. Almoçamos na vovó Helena. Você me fez um lindo desenho. Medimos você. Está bruto. 1,61m com 9 anos. Altura média de um menino de 14 anos. Ouvimos sua playlist. Você adormeceu no meu colo por 30 minutos e até deu um ronquinho. Fecha aspas. E completou. Abre aspas. Vamos cortar o cabelo e aquela despedida sem mimimi. Você é sinistro demais. Ale, a melhor parte foi quando você disse firme e seguro. Eu sou o homem da casa agora, pai. Amo você até o infinito. Fecha aspas. Mas os momentos fraternos pararam por aí, porque veio à tona que as mensalidades escolares do filho estão atrasadas por seis meses e isso acaba adicionando uma nova camada de tensão financeira à história. A defesa de Alexandre tenta se esquivar, alegando que ele nunca foi responsável pelas finanças. Mas será que isso realmente cola? Será que ele tinha essa responsabilidade ou não? Deixa aí nos comentários o que você acha. Ana Hickman, em seus stories, falou e revelou um lado mais sombrio dessa relação. As agressões, agora de natureza psicológica, persistem. Ela se vê num labirinto de revelações, com sua vida sendo extremamente exposta ao público de maneiras inimagináveis. Comentários fervem nas redes sociais, debates acirrados ecoam pelo Brasil. Enquanto isso, as batalhas judiciais se desenrolam, a linha entre a vida pessoal e a esfera pública dela e do Alexandre se torna cada vez mais tênue. Tudo isso e muito mais você acompanha aqui no nosso canal. A história de Alexandre Correia e Ana Hickman ainda está muito longe de terminar. Isso é uma novela da vida real que continua a surpreender e cativar o público. Então, ajuste as suas emoções, porque este é um daqueles casos que você não vai querer perder. Então, já se inscreva no canal, ative todas as notificações para você não perder as reviravoltas e detalhes intrigantes dessa trama que está dando o que falar. O Brasil inteiro está assistindo e você não vai querer ficar de fora. Então, até o próximo vídeo e muito obrigado por ter assistido. Tchau!